Essa é uma duplicadora de DVDs. Nesse caso específico, ela é capaz de gravar 4 DVDs ou CDs ao mesmo tempo. Nós vamos fazer uma experiência e mostrar o funcionamento dela. Aqui em cima a gente coloca o CD original. Embaixo colocamos as mídias virgens. Daí a duplicadora segue o processo normal. Aí a duplicadora segue o processo normal. Ela começou a gravar em torno de 10, 15 minutos. Nós teremos todos os DVDs gravados. Tchau. Tchau.